Então é isso aí pessoal, irei agora continuar a viagem né, com destino a Santarém Meio complicado de sair aqui do posto Vamos pegar aqui a estrada para Santarém, agora começou a chover, para valer agora, para o jeito, cadê, deixa eu virar Então pessoal, é assim, agora são 14 horas e 10 minutos, 2 e 10 da tarde Aqui do quilômetro 30, distrito de Campo Verde até Santarém, são 334 quilômetros Então não tem mais 334 quilômetros de estrada ainda pela frente Esse trecho aqui depois de, depois aqui do distrito de Campo Verde, são 27 quilômetros sem asfalto E tá chovendo né, então, vocês imaginam É bem complicado aqui na verdade, esse trajeto aqui Eu nunca sei se a gente precisa fazer essa rotatória, se não precisa É bem doido esse negócio aqui Na verdade ninguém respeita muita rotatória aqui também não É isso aí Como eu disse, é uma viagem que não estava nos meus planos retornar para cá agora né Mas estou retornando E aqui tem um quebra-mola de cabeça para baixo Sembora então Curtir mais uma aventura aqui na 163 IBR 230 Transamazônica E aí Vamos lá. Aqui já não tá chovendo, olha. Tudo doido hoje. Esse trechinho aqui, pessoal, é bem ruim, tá? Bem ruim mesmo. Tem muito esburacado. Daqui pra frente, pessoal, serão aí 27 quilômetros sem asfalto, tá? Não que lá pra frente vai ser tudo asfalto, mas aqui, né, tem esse grande pedaço aqui que não tem asfalto ainda. O percurso mais longo que não tem asfalto, na verdade, é esses 27 quilômetros aqui. Mas até chegar lá em Rurópolis, pra quem acompanhou os últimos vídeos já viu como é que é. E aí? E aí? E aí? E aí? É, pessoal, trocamos aí o asfalto esburacado por estrada de chão e poeira. Mas eu confesso pra vocês que eu gosto mais da estrada de chão e da poeira do que daquele asfalto esburacado que ele tava lá, tá? Aquele asfalto lá tava ruim demais, muito buraco. Estrada de asfalto esburacado não tem como andar, não. Estrada de chão já é diferente, olha só. Não tá lisinho, mas a viagem rende do mesmo jeito. Então essa daqui é a BR-163. E também a BR-230 Transamazônica. Então até lá na cidade de Rurópolis, as duas andam sobrepostas. E nesse trecho não existe asfalto. Aqui são 27 quilômetros de estrada não asfaltada. Aí anda mais um pedaço com asfalto, aí depois acaba o asfalto de novo e assim vai até chegar em Rurópolis. E olha o coerão aqui na frente. A sorte, pessoal, é que são poucas carretas que andam pra esse lado aqui. São poucas as carretas que vem descarregar em Santarém. A maioria descarrega tudo lá no porto de Viritituba. Além de Taituba. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. A vantagem, pessoal, que a câmera, ela consegue captar a imagem mesmo no meio da poeira. Então o que vocês estão vendo aí na imagem, não é o que eu estou vendo aqui, eu não estou vendo praticamente nada. E através da câmera a gente consegue ver, né, por incrível que pareça. E aqui é um trecho bem perigoso, que é uma ribanceira dos dois lados. Se você perder aqui a direção da estrada, você está morto. Do chão para a cidade. Ou da cidade para o chão. Vou dar um jeito de passar essa carreta aqui. Tentar escapar dessa poeira, né. Essa aqui não tem jeito não. Como aqui é bem no morro, eu preferi não arriscar muito. Esperar. Esperar até eu ter mais visibilidade aqui. Para ver o que está vindo de frente, né. Você que ia passar a monstra. Até já. Beijo. Tenta. 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 E aqui pessoal, depois de 27 km Começa o asfalto de novo Temos asfalto novamente aqui por alguns quilômetros E aqui novamente, porém, todavia Iremos pegar mais um trechinho sem asfalto Simplesmente por causa de uma ponte que tem aqui embaixo Não fizeram asfalto aqui Pra quem acompanhou o dia que eu vim de Santarém Que eu iniciei a viagem de Santarém até Cachoeira da Serra Vocês viram que tinha chovido, né? Tinha uns caminhões aqui pregados, né? Que não conseguia subir o morro E é esse trecho aqui Apenas esse trecho aqui Não tem asfalto E quando chove Quando chove vira um caos VF Gomes está trabalhando aqui Deve estar arrumando a ponte de novo As pontes velhas de madeira aqui Eu tenho que uma hora parar aqui E gravar de novo esse rio que tem bem aqui Deixa eu ver se eu consigo mostrar agora Esse aí é o rio aqui, pessoal Muito lindo Muito lindo mesmo esse rio E aqui a BR Feia E é isso aí, meus amigos e amigas Do YouTube Estamos chegando aqui Na cidade de Rurópolis Então logo aqui na frente Já fica a cidade de Rurópolis No entroncamento No redor da BR-230 Com a BR-163 Esse aqui é o último trecho Da 163 Que não tem asfalto Então daqui até Santarém É tudo completamente asfaltado Agora são exatamente 15 horas e 21 minutos 15 horas e 21 minutos Hoje é dia 21 de julho de 2022 21 de julho de 2022 E logo mais aí estaremos chegando Na cidade de Rurópolis Então é isso aí, pessoal Estamos já aqui na Na cidade de Rurópolis Só vou fazer uma parada rápida Aqui E depois Retomar a viagem para Santarém Então aqui de Rurópolis até Santarém São mais 220 quilômetros E aí E aí E aí E aí Então essa daqui para quem não conhece Para quem não viu os últimos vídeos É a cidade de Rurópolis Então é isso aí pessoal, já estou saindo aqui Da cidade de Rurópolis Agora sem paradas Vamos chegar agora na cidade de Santarém, se Deus quiser São mais 220 quilômetros aqui de 220 quilômetros de Rurópolis até lá Eita Um monte de força nacional aqui É isso aí Segundo o GPS Mais 3 horas de viagem Previsão de chegada 19 horas Hoje é quinta-feira Dia 21 de julho De 2022 Vamos aí 218 quilômetros ali Segundo a placa Tempo está fechando Para chuva pessoal Deixa eu ver mais tarde Vamos lá Estamos chegando aqui um trecho que está em obras Mais um pareciga Para a conta Passagem liberada Passagem liberada Aqui pessoal já não é privatizado Tá Esse trecho da 163 Ele não entrou na concessão Então aqui quem faz obras São as empreiteiras contratadas pelo DENIT Beleza? E é isso aí meus amigos e amigas do YouTube Estamos chegando aqui na cidade de Santarém Agora São exatamente 18 horas e 3 minutos 18 horas e 3 minutos Então essa é uma viagem que começou ali Era Acho que eram as 10 para as 9 da manhã E agora E agora são 18 horas Estamos chegando aqui em Santarém 600 quilômetros percorridos pela BR-163 Mas com a graça de Deus Aqui estamos Isso é o que importa Então para você que nos acompanhou até aqui Meu muito obrigado Não esqueça Se você curtiu esse vídeo Deixe aí o seu like Pode comentar Pode compartilhar Tá bom? Inscreva-se em nosso canal Ative o sininho de notificações Para não perder nenhum novo vídeo Forte abraço a todos Fiquem todos com Deus E até a próxima Se Deus assim nos permitir Tchau